Música Os delatores da JBS, Joesley Batista e Ricardo Salt, foram levados para a Polícia Federal em Brasília. Na capital federal, eles devem cumprir prisão temporária determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Joesley Batista e Ricardo Salt passaram a noite na carceragem da Polícia Federal em São Paulo, em celas separadas. No início da manhã, agentes acompanhados por procuradores federais chegaram às casas dos dois, em bairros nobres da cidade, para busca e apreensão de documentos. Outros dois endereços também foram alvo de buscas pela Polícia Federal. Joesley Batista e Ricardo Salt chegaram domingo à tarde, na sede da Polícia Federal, em seus próprios carros. A prisão foi pedida sexta-feira pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Manifestantes soltaram fogos na porta da Polícia Federal quando Joesley e Salt chegaram. A prisão é temporária, por cinco dias. Edson Fachin acatou os argumentos de Rodrigo Janot de que Joesley e Ricardo Salt omitiram informações e receberam ajuda ilegal do procurador Marcelo Miller na delação premiada. O procurador deixou o Ministério Público em abril e, logo após a exoneração, foi trabalhar para a JBS antes de cumprir a quarentena de três anos exigida pela lei. Rodrigo Janot também pediu a prisão de Marcelo Miller, sob a alegação de que ele passou a integrar uma organização criminosa. Mas o pedido foi negado por Edson Fachin, que espera por mais indícios da ligação entre o procurador e o dono da JBS. Marcelo Miller prestou depoimento durante dez horas na sexta-feira. O apartamento dele foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal, hoje de manhã, no Rio de Janeiro. Este é o assunto que nós vamos conversar com o sociólogo e mestre em Ciência Política, Otomar Teschi, e o advogado especialista em Direito Eleitoral, Lucas Lazares. Sejam bem-vindos. Olha, foi um feriado muito movimentado. Vamos começar pelo que desencadeou a prisão dos dois, né? O entendimento de Rodrigo Janot de que Joesley não entregou tudo o que tinha. A delação pode ser anulada, doutor Lucas? Pode ser anulada, mas não necessariamente, porque ao fazer o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, Joesley se comprometeu em entregar determinadas provas que ele... e determinados coautores dos seus crimes que ele cometeu, em troca recebeu um excelente benefício do Ministério Público, que era a sua imunidade completa. Agora cabe ao Rodrigo Janot, ou à sua sucessora que assume essa semana, requerer a anulação desse acordo com base em uma suposta traição do acordo feito pelos irmãos Batista, e caberá ao Supremo decidir se esse acordo deve ou não deve ser cancelado, e se deve ser cancelado integralmente ou apenas em parte. As provas seguem valendo? As provas seguem valendo porque o acordo de delação, ele não... Ele gera ao delator a obrigação de apontar onde estão as provas. Então, não necessariamente o que os irmãos Batista entregaram à investigação eram provas, e sim indícios de provas e apontando caminhos onde essas provas poderiam ser buscadas. Isso independe do acordo, se está falando ou não, para o Ministério Público ir atrás disso. Sim. Agora, Otmar, desde o início, na sociedade havia uma ideia, um sentimento de que a conta estava muito barata para os irmãos Batista, em especial para o Joesley. Agora, como é que fica esse sentimento? É bom a gente não misturar o sentimento com as questões técnicas, mas pelo menos a sensação da população, especialmente do leigo, era que estava muito tranquilo. Agora a gente vê que não só não estava tão tranquilo, como aquilo que foi dito não era tudo o que deveria ou que tinha que ser dito. Tranquilo não existe essa palavra no país, que está enfrentando uma crise não econômica. No Brasil não tem crise econômica. O grande problema do nosso país, há muito tempo, é uma crise de confiabilidade. Se você olhar a delação, nada mais é do que traição. E se nós observarmos, os Temers, Odebrecht, Batistas, ou mesmo os Palocis, são nada mais do que uma demonstração daquilo que faz parte do povo brasileiro, que muitas vezes tem assistido a essas traições constantemente. Então, não nos surpreende, nem a população se surpreende com mais essa questão, porque está impregnado no país uma crise de confiança. Há uma desconfiança generalizada entre todos e todas. E isto não é eu que estou dizendo. Tem um instituto de pesquisa que vem avaliando, que é um instituto que vem estudando a democracia na América Latina, e coloca o país, o Brasil, como somente 3% acreditam, por exemplo, na questão da própria democracia e da confiança. Há uma emergência muito forte de uma concepção autoritária e é um país extremamente autoritário. Então, a gente vive essa crise de confiança, porque a ditadura gera muita desconfiança. Basta a gente observar que hoje, 11 de setembro, por exemplo, alguns estão falando nas torres gêmeas que aconteceu nos Estados Unidos, mas muitos hoje também estão falando, dia 11 de setembro, quando o Pinochet assume, através de um golpe de Estado, e derruba um senador que foi eleito pelo povo, Salvador Allende, e que, de alguma maneira, acreditava nas instituições. Então, hoje você desconfia, no Brasil, desconfia do poder legislativo, você desconfia do poder executivo, e, infelizmente, Lucas, estão desconfiando do poder judiciário. Se nós tínhamos uma ditadura, no século XIX, uma ditadura do poder legislativo, eram os jacobinos, eram os girondinos da Revolução Francesa, você tinha uma ditadura do legislativo. Quem mandava era o legislativo. No século XX, você vê aí as grandes guerras, você vê o poder absoluto do poder executivo. E havia uma ditadura, muitas ditaduras do poder executivo. Acabamos de falar de uma, do próprio Chile, que nunca tinha sofrido uma ditadura, e foi, através de uma traição do general Pinochet, que era o general de Salvador Allende, traiu para implantar a ditadura e gerou centenas de milhares de mortes. E, hoje, nós vivemos, no século XXI, a ditadura do judiciário. E, quando a gente começa a desconfiar um do outro, nada acontece no país. Há uma crise de confiança. E isto vai destruindo as relações de solidariedade social, vai destruindo os políticos, vai destruindo os partidos políticos. Isto é um paralelo com a Revolução Francesa, eu achei interessante, porque, há pouco, retomei alguns estudos, assistindo um documentário sobre a Revolução Francesa, e aí me vem essa questão da delação premiada e da traição. Guilhotin morreu. Quem inventou a guilhotina acabou morrendo na guilhotina. Assim como aquele que mandou, como o Robespierre, mandou o Vax para a guilhotina, acabou também sendo guilhotinado. E a gente está assistindo isso, de certa forma, uns cortando a cabeça dos outros e sendo cortada na sequência por outros que vêm e colocam o lenha na fogueira. Sobre essa crise, até para a gente fechar, essa reflexão que é bastante interessante, sobre essa crise de confiança na democracia e no sistema, eu não sei se vocês observaram, mas no 7 de setembro, em alguns lugares, nós tivemos uma manifestação pró, por exemplo, aquilo que já tivemos com o plebiscito, sobre a monarquia, uma manifestação em prol da monarquia parlamentarista. Então, a gente assiste, mesmo depois do plebiscito, as pessoas hoje questionando até mesmo o sistema brasileiro. É que, na verdade, nós fomos tomados assalto, a corrupção é uma elite predatora nesse país que está nos assaltando. É uma extorsão tributária que está acontecendo nesse país. As pessoas, as grandes empresas, sempre conseguem reduzir os seus impostos e quem paga é o trabalhador. Agora mesmo está acontecendo no Senado Federal, uma CPI, a CPI da Previdência, que é comandada pelo nosso senador gaúcho aqui, senador Paulo Paim, que tem provado e apontado que 500 bilhões de reais foram desviados por essas grandes empresas. E aí nós podemos falar em grandes bancos, podemos falar em grandes empresas. Então, a traição, ela é contra o povo, as pessoas. E, obviamente, Danton foi para a guilhotina depois de seis meses que ele queria continuar os ideais da solidariedade, da fraternidade. E o grande problema hoje, eu penso que ser justo, ser fraterno, ser perfeito, não consegue conviver com a traição. Então, eu acho que esse é um problema que a gente teria que discutir de uma forma mais aprofundada. Bom, está todo mundo indo para a guilhotina, pelo menos é o que parece. Ou, pelo menos, alguns estavam indo, pareciam que não iam e acabaram fundo, como diria o outro. Como é que ficou a situação do Michel Temer com essa prisão? A denúncia contra ele fica esvaziada, a gente pode esperar... Porque uma era mala correndo, agora era mais de uma mala parada. Para seguir no campo das analogias que vocês estavam fazendo aqui muito bem, é muito fácil defender o direito dos bons, dos justos e das pessoas que nós queremos bem. Mas difícil e necessário, uma democracia, é defender o direito das pessoas que a gente detesta. É verdade. Que a gente considera as pessoas mais cruéis possíveis, mas que nós temos que defender elas. Os mesmos direitos, as mesmas garantias, porque a partir do momento que o arbítrio se aplica, ainda que seja por um motivo nobre, o arbítrio está aplicado, está implantado e começa a se voltar contra nós. A Operação Lava Jato, que o povo brasileiro corretamente apoia, que tem servido muito bem para o país, porque tem resgatado a confiança das pessoas, da população geral no judiciário, nas instituições, aquele mito de que só a pobre vai para a cadeia, a Lava Jato é ajudado a combater, ela se utilizou de muitas e muitas ilegalidades. Até o próprio filme da Lava Jato, que eu fui assistir, acaba contando de forma romântica, inclusive, de que a prisão, confessando de que as prisões preventivas são usadas para pressionar o réu, pressionar a pessoa a delatar. E quem se utilizava disso, que certamente, por motivos nobres, está sendo vítima agora dessas ilegalidades, desse arbítrio. Por exemplo, teve recentemente advogado delatando o Sérgio Moro, dando entrevista. Nessas gravações do Joesley, ele faz denúncias gravíssimas contra o procurador Rodrigo Janot. E, a se utilizar o critério que Sérgio Moro e Rodrigo Janot utilizaram contra os demais, contra os réus da Lava Jato, eles teriam situações muito complicadas. E aí que eu vejo a grande questão, como não se defendeu o direito das pessoas que a gente considerava ruins, de não serem presas sem motivo, de não se usar a prisão para forçar uma delação premiada, hoje fica muito complicado, por exemplo, para esses atores do Judiciário, do Ministério Público, defender o seu direito de não serem incriminados sem provas. O que eu quero dizer, por exemplo, que eu não vejo por si, nenhum crime o Rodrigo Janot ser visto num boteco tomando cerveja com o advogado do Joesley. Pode ser suspeito, mas por si não é nenhum crime. Qualquer um de nós pode estar num bar num domingo e aparecer alguém lá e sentar na nossa mesa e conversar. É o famoso pode, mas não deve. É o famoso pode. Até porque não é apenas advogado do Joesley, ele é um advogado que tem vários e vários processos em Brasília, se encontraram no bar, só que eu fico pensando, e se fosse, se não fosse o Rodrigo Janot, fosse, por exemplo, o advogado do Joesley se contando com o advogado do Michel Temer, como que o Janot iria interpretar isso? Será que ele não iria usar isso como prova para embasar um pedido de prisão? Os locais também têm poder na tua concepção, se fosse no porão às 11h30. É verdade. Tem todos esses contextos para a gente levar em consideração. Agora, Otmar, por que na última semana a gente viu a polícia encontrar as malas de dinheiro no Geddel e isso não é o suficiente para motivar as pessoas a irem para as ruas? A gente está clamando e em 2013 deu uma esperança tão grande, aí teve o movimento da bateção de panela e agora a gente está ouvindo um silêncio. Eu penso que os brasileiros... Ouvindo um silêncio ruim, mas enfim, é o silêncio. Nessa linha que eu estava tentando colocar antes, os brasileiros, na verdade, se tornaram estranhos. A desconfiança gera isso, a estranheza, as pessoas vão se estranhar e isso vai dividindo cada vez mais. É aquela... Não é do Maquiavel isso, mas é uma lógica, dividir para governar. Há uma intencionalidade, sim, obviamente. Agora, discordando um pouco da visão do Lucas, mas a gente sabe que os operadores de direitos dizem isso. Eu sou sociólogo, mas os operadores têm dito não, não há justiça. E a gente sabe que o poder judiciário tem sido muito tendencioso. Basta a gente observar quem é que está realmente, de fato, nos presídios. E isto vai gerando essa anomia que o Durkheim, talvez, diria, nós estamos vivendo num país que, como é que você vai dizer, eu acho que é até algo que não poderia ser dito, que nós estamos, que a democracia está funcionando bem nesse país. São os lés da pátria. Nós estamos vivendo nesse período, da Semana da Pátria, Semana Farroupilha, e não estamos discutindo que pátria somos todos. pátria somos os negros, pátria somos os índios, pátria somos LGBTs que estão sendo atacados, pátria somos as pessoas com deficiência, pátria somos todos nós, e todas e todos que, de alguma maneira, hoje, são bombardeados com essa crise de inconfiabilidade, de estranheza. As pessoas estão se estranhando. E isso não busca unidade. Como é que você vai buscar unidade, solidariedade social, quando você não pode mais acreditar nas instituições, quando você não pode mais acreditar no judiciário, quando você vê gente envolvida do próprio Ministério Público que seria inatingível começando a perceber que existem relações muito tendenciosas, quando o Supremo Tribunal Federal tem ministros que não estão ali por uma questão meritocrática. Deixa eu só entender uma coisa, a pergunta é por que você aí de casa não está indo para a rua? Vamos lá, 9958-2374 para você participar via WhatsApp, mande a sua pergunta ou a sua explicação. se não foi para a rua ainda, por que que não estamos indo para a rua? Tu acha que essa crise de confiabilidade, por exemplo, esvazia as ruas no sentido de que, bom, eu tenho aqui a minha forma de conduzir, não confio em ti, tu tem umas visões um pouco diferentes da mim, então a gente não pode se juntar com o brasileiro para reclamar de algo em comum. veja, eu repito a pesquisa, em 2015, nós tínhamos aí uma confiabilidade nas estruturas de 53% na democracia, hoje é 32%, ano passado 32%, imagina o que vai acontecer em 2018, isso vai dando um certo espaço para surgirem os ditadores, e nós estamos vivendo sim uma onda ditatorial, a emergência nazi-fascista está muito forte no mundo e, obviamente, no Brasil também. Vejam que a gente que visualiza, estuda as elites, a elite brasileira, por exemplo, você não identifica quem é a elite brasileira, a elite brasileira ela se esconde atrás da sociedade anônima, você não tem como localizar a sociedade anônima, são sociedades anônimas que nem vivem no Brasil, então há sim um bombardeio muito forte nessa questão da crise de dividir e mesmo o movimento lá de 2013, ele foi para todos os lados e tinha uma direção também que, obviamente, não cabe aqui a gente fazer esse debate, não é o momento, mas crise é uma palavra mágica, crise, crise da família, crise da econômica, crise política, é como se no passado não tivesse crise, então, agora, a crise de confiabilidade ela é permanente, o Brasil passou por inúmeras golpes, preciso avançar aqui, Otomar, senão a gente não vai chegar lá, vamos lá, o Joelson diz o seguinte, só para não ser injusto, não dizer que foi um silêncio, a gente viu ali, teve uns foguetórios ali na frente da Polícia Federal, só para deixar claro, era muito tímido e poucas pessoas, mas teve foguete, só para não dizer que a gente não viu na matéria, bom, na minha opinião, diz o Joelson, seja bem-vindo, ao invés de prender o Joelson, eles deveriam agradecer por ele mostrar como realmente é esse país, como esses políticos que criam as dificuldades para vender facilidades, não sei se é para tanto, com base nisso que foi feito o acordo de relação premiada, porque ele entregou, ele gravou, o presidente da República gravou o ex-candidato quase eleito na última eleição, então com base nisso se entendeu que ele merecia esse grande benefício. Alguma coisa ele está sendo beneficiado, a questão é o quanto e de que forma, e se ele realmente fez isso como deveria. Sr. Omar, Otmar, aqui é a Adriana de Porto Alegre, estou encantado com a sua exposição sobre o tema, fala com tanta decência e não vamos para a rua porque não temos uma liderança, um líder confiável, e aí que vem a confiança, que seja fraterno e justo, e era por isso que eu estava te levantando a questão, porque a gente está vendo, então, ele encaixa aqui diversos temas, a luta LGBT, as questões raciais, étnicas, enfim, que acabam dividindo o país de certa forma, ideológicas, coxinhas, mortadelas, para a gente achar uma liderança confiável, parece que tem, de um lado se acha, mas esse aqui é o líder, não, não, mas esse aqui eu não confio, e aí a gente não consegue se unir, a observação é bem por aí mesmo. Eu não sou sociólogo, mas uma questão que me parece, que não se avalia bem nesses momentos, é que o que faz as pessoas irem para a rua não é simplesmente indignação, porque indignação sempre há, desde que eu me conheço por gente, há motivos para se indignar, o que faz as pessoas irem para a rua é quando elas acreditam que a indignação delas pode virar uma conquista. Mudar. E eu acredito que em junho de 2013 foi muito insuflado por que Porto Alegre, sem querer dizer que sim, foram as nossas façantes de modelo a toda a terra, mas Porto Alegre, através de uma mobilização contra o aumento das passagens de ônibus, conseguiu reduzir as tarifas e aquilo explodiu um boom no resto do Brasil. O Brasil, inspirado no exemplo de Porto Alegre, viu que ir para as ruas podia gerar uma vitória contra o aumento das passagens? A demanda foi essa, não é pelos 20 centavos, lembra que o pessoal dizia, é por muito mais do que isso, mas começa ali. Deixa eu só ver mais uns aqui, Babão, Alexandre de Alvorada, a corrupção é oriunda desse imenso sistema, combater o resultado em vez da causa se torna inútil. E aí começam essas questões sobre a própria sistema de democracia. Na verdade, o Brasil sofreu um duro golpe por um grupo criminoso que se instalou no poder. Esse é o maior golpe, e eles fizeram isso de forma muito bem articulada. Eu tenho muita preocupação com essa cultura brasileira de termos um líder, isso é muito perigoso, o Führer, o líder. Nós precisamos, sim, o nosso líder precisa ser um projeto, um projeto social, um projeto defendido nas eleições. Eu penso que precisamos avançar muito com a questão das campanhas eleitorais. Hoje nós vimos o voto distritão, o distritão sendo aprovado, onde você não vai renovar os mesmos. Então, havia no passado, o próprio Colares dizia teu dedo é a tua arma. Isso continua sendo muito vivo. Teu dedo é a tua arma. Agora, em quem confiar, se todos estamos nos estranhando. então, precisamos, sim, observar que não é, nós não podemos desacreditar em tudo, porque um povo desacreditado se vende por uma caneta. Eu preciso, sim, votar, fazer o debate político, esse momento, até quando nós vamos poder discutir livremente a palavra e termos atitude. Porque isso também está sendo colocado em desconfiança. Então, isso... Esse Salvador já foi Joaquim Barbosa, esse Salvador já foi Moro, e veja que ele transita pelos poderes, já foi no Judiciário, já esteve na figura, por exemplo, o Judiciário hoje está no alvo, mas ainda reina para muita gente a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, como este seria Salvador, enfim. Agora, tu tocaste num ponto interessante, o dedo. Vem aí, 2018. Eu queria que o Lucas, como especialista, nos ajudasse. Qual o risco dessa falta de confiança que o Otomar levantou muito bem? O chamado não voto. Eu não confio em ninguém. Quando a maioria dos eleitores vota nulo, por exemplo, o que acontece com o segundo turno, por exemplo? O que acontece com a eleição? Muita gente está cada vez mais crescendo esse sentimento de não, eu vou anular meu voto, eu vou votar em branco. Tem diferença no nosso sistema para cada um e qual o resultado? Não, votar em branco, votar nulo, na prática, é a mesma questão e no cúmplice dos votos ele é descartado. Então, todos os cálculos matemais são feitos para decidir se a eleição vai ou não para o segundo turno ou para a distribuição das cadeiras proporcionais. Caso seja abatido o sistema proporcional para a eleição de deputados, os votos brancos e nulos são descartados. Há, sim, o risco de ter uma grande quantidade de votos nulos no duplê de 2018. É uma questão a se esperar. Também é verdade que se vê cada vez mais campanhas nas próprias redes sociais das pessoas se lembrarem de votar em mais responsabilidade com o voto em 2018. Então, eu não tenho essa certeza de que vai ter um boom de votos nulos em 2018. É uma questão de se aguardar. Mas quem está com essa falta de confiança que o Otmar lembra bem o que deve fazer? O que deve fazer? É, se ele não quer, quer que o voto tenha uma diferença. Eu não criminalizo o voto nulo e o voto branco. Eu acho que é uma opção legítima do eleitor. Eu acho que ele tem o direito de fazer isso e, enfim... Se vai dar o resultado, se vai... Eu sempre acho que o eleitor deve escolher alguém para votar. Enfim, na imensa gama de candidatos, eu acho impossível que eu não consiga escolher um que seja compatível com os ideais dele. Eu vou fechar agora, com o Otmar, na sua reflexão sobre o voto de protesto. Muita gente votou em determinado candidato porque achava que o troço era palhaçada mesmo e, quando viu, o candidato se tornou um dos mais votados do país. Não há país no mundo que se desenvolva com desconfiança. Então, é preciso hoje você ver campanhas de partidos políticos extremamente comprometidos com isso que está aí e estão mudando de nome. Não confie naquele que, de repente, mudou o nome esse ano para se eleger no que vem. Isso não é o novo. Isso é o... Como se diz numa perspectiva platônica, o neo é o velho rebuscado. Está carcomido, está cheio de cupim. Não acredite no novo. Não acredite nessa coisa, nessa aventura. Vote, sim. Vote num projeto. Vote numa proposta. E assuma a proposta. Diga que você votou nesse projeto. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, mas coloque isso não na pessoa. Não vote no líder. Não vote na pessoa. Vote no projeto. Quem tem mais projetos? Quem aprovou mais projetos? Que realmente favoreçam a todas e não apenas a uma pequena elite que quer o poder, que usa o Estado para se autopromover. É isso que nós precisamos cuidar. Muitas coisas que estão aí, estão aí há muito tempo. Não é de hoje, é há 500 anos. Então, é um momento de reflexão para a gente voltar a acreditar nas instituições. que sá, que a gente possa ter um judiciário novamente confiável, um partido político, partidos políticos confiáveis, que a gente possa ter executivos confiáveis. Porque hoje você comete, se você é prefeito do município, você comete diariamente crimes. Ou é crime eleitoral, ou é crime tributário, ou é crime administrativo, ou é crime penal, sem mesmo você ser responsável por isso. Porque a estrutura hoje não permite, por exemplo, que o prefeito consiga resolver os seus problemas no seu município. Então, nós não podemos desconfiar de todos e de todas. Nós temos que repensar essa estrutura para a gente construir algo e colocar no lugar. Perfeito. Bom, vamos fechar então. Eu vou, entro contigo nessa. Vamos dar um voto de confiança. E um voto de confiança consciente, vá pesquisar, vá... No projeto. Se informar. Num projeto, acredite ele em qual for, dê um voto de confiança ao seu vizinho brasileiro e não ao ódio. O ódio, esse aí, a gente não deve confiar jamais. Bom, Otmar, seja bem-vindo sempre. Obrigado. Obrigado. Doutor Lucas, seja também sempre bem-vindo e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Quero agradecer a todos que participaram pelo WhatsApp, 995882374. Infelizmente, não deu tempo, mas isso me deixa muito feliz. Deu um voto de confiança ao diálogo, participe dos nossos debates. Isso é muito importante para a gente construir um país melhor. m... E... ... ... Legenda Adriana Zanotto